E aí pessoal, beleza? Eu sou o Naan e hoje a gente vai tá aí continuando GTA 5 E a gente vai tá com... já saímos com o Franklin aqui numa motoca Não lembro se eu tava com essa motoca no final do episódio, eu acho que sim E vamos fazer uma missão aqui já, fazer a do Franklin ali mesmo Meu Deus! O cara quase me matou ali O que ele tá falando? Tá falando de mim? Hã? Vou instaurar o caos aqui, sair correndo Meu Deus, bate na árvore Eu quero matar umas pessoas aqui antes de fazer missão Tã-ra-ra-tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Hum, 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 hum! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada nada! Polícia! Eu não sei de nada! Com licença! Nada aconteceu! Nada! Então é isso aí, a gente vai lá na missão como eu tava falando né- Depois de não ter feito nada demais! Beleza, tá todo mundo novo, o cara vomitou tudo, se é que ele tava tomando café não o cara tá me procurando aqui, ah, eu vou passar na frente, não quero saber, tô bem, tô aqui, tô restaurando o caos mesmo, não quero saber, não quero, falei a missão, ah, e o Franklin não botou o capacete, né, vou matar daqui a pouco, já dou com a metade do Life ali, que que, da onde que vem esse busão, ah, meu Deus, ah, eu vou morrer, tá bom, mulher, deixa eu passar aí, será que dá, não, aqui do lado acho que dá, beleza, vamos então lá, na missão principal, como eu tava dizendo, ah, meu Deus Beleza Será que tem que escapar da polícia antes de começar? Tava no meu quintal, não quero saber, não é o meu quintal, haha, quero ser errada, desculpa, haha, vamos lá, haha, haha, eu acabei de falar, eu tô começando a falar, mas você sabe o que é que vai ficar? Eu não sei como você combina, mas é como eu combina, eu sou a mulher, haha, que tal a verdade? Ha, acho isso a verdade, haha, mas tinto, eu não tenho nada a que eu posso fazer, mas você sabe como homens é ela? Espera um minhão, oh, tinta, hum, ai, que mais adiante? Eu não vou ver o Freddy. O Freddy chega escondido. Damn! Espera. Pensei que já tinha feito essa missão, mas eu acho que não. Deve ser o déjà vu da outra vez que eu joguei. Calma. Onde está ele? Onde está ele? Eu te disse. Não há mais de retros de gás. Eu estou tentando fazer um pouco de papel. Você vai fazer um pouco de papel, Lope? E não tem ninguém aqui que faz de gás. Só parece que você tem que saber a diferença, cara. Fala. Não é muito bom. Minha homa estaria muito feliz, homie. Ela quer me morta, então ela pode sair da casa. Você tem a vontade, homie. Oh, sim. Essa é uma touca abandonada ali. Ele guarda dentro. O Chop. Vamos lá para Vainwood Boulevard. Vainwood Boulevard. Vainwood Boulevard. Olha o que eu disse. Man, f*** isso, mano. Você viu Tanisha? Ela é direita. É você que não é direita, homie. Pai, eu sei, homie. Mas olha, eu conheço esse contato, esse branco branco. Real sério, mano. Esse c****** sabe as ruas, homie. Eu sei que ele vai ser um bom hookup para nós. Nós não precisamos de um hookup, f***. Eu conheço essas ruas. Você conhece essas ruas? Você conhece essas ruas? Você conhece essas ruas? Você conhece as ruas de bagulho, credit card stealing, boosting gas tankers, homie. Vamos, mano. Você quer ser um c****** commodity trader ou algo? F***, essa c****** aconteceu, mano. Olha, homie. Eu não me importe morrer, você sabe? Mas eu só quero morrer de algo que importa, homie. Isso é o que foram gangstas realmente serão. E eu sei que isso, mas os c*********s não estão nem a c****** sobre nós, então. Man, f*** o OG's deem. Você sabe o que eu estou dizendo? Isso não é uma c****** pirâmide scheme. No, wait, hold on. Listen para o seu c****** uma vez. Listen para o seu c******. Você quer o seu c******, meu c******? Isso é o que isso é sobre. Check isso. Eu estou falando de 40,000. Não problema. C****** em mão, dois dias de tempo, não c******, nada. Não. Estar um outro c****** com os c*********s, c******. Esse c********* é c*********. Nós vamos manter o nosso c******, homie. Ninguém tem que saber que é nós. Vamos lá então. Fechei o diálogo. Hey, what's up, boo? Ain't your little lady's cousin? Damn, short-witty. I was just saying, I was trying to holler at you. Em, you ain't holler nothing over here. Why's it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the f*** what, n******s, a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you gonna beg for it, boo boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, f*** you, Mark. I ain't sharing no ass to CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. F*** you, n****s. Man, f*** y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gaysers, insignia, mads-wearing, motherf***ers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. F*** you, nigga. I'm out of here. F*** y'all. Come on, get that nigga. Come on, let's go. Go. Essa van pra psique a moto é muito boa mesmo, né? You see what he's driving? Man, we in a van, motherfucker. We f***ing. Oh, we dropped this. Hold on, chop. Franklin falou a mesma coisa que eu. Matar ele. Pra matar? Não sei se matar vai falhar mesmo. Ah, meu Deus. Acho que se eu matar ele vai dar problema. Eu não sei. É uma oportunidade. Por que não? Mano, eu não sei. Ele tá vermelho. Eu vou matar ele. Ops. Mano, olha essa p***, dog. Nós estamos procurando outra m********* no motorciclo. Se nós estamos pegando esse cara, nós estamos pegando ele. Lembra os homens que estão no bloco? Mano, os homens estão lá. Sim, então não. Os policiais estão no telefone, assim que eles fizeram... Eu não resisti, não resisti. Não resisti. O Devon morreu. Aí! Vou, vou, vou. Ok. Prometo que eu não vou matar ele. Não dá pra ir fazendo isso. Hold on, choc. Você viu aquela c********* lá? Ela é dói. Eu estou todo por isso. E ela é provavelmente o mesmo. Como eu disse, eles flam. 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 Você pior que choc. Mano, se ele ir embora, porque você não está na zona com aquela c********* que você fizer, eu vou ficar real upset, homi. Vamos lá. Você ok, choc? Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Você vai poder encontrar esse c********* se ele ir para o pão? Eu sei que sua resposta já te ensinou aquelas habilidades de treinamento de Buffalo. Mano, eu não vou te fazer como algum indiano no Rio do Sul. É uma coisa, cara. F***. F***. Olha essa curva que o cara fez. Oh, f***. Next time, vamos para a m********* de carro, certo? Todos esses c*********s vistas. O jogo não deveria mostrar o cara vermelho, senão tem que matar. Matar o verde, não? Não é mais fácil, f***. Isso é um c*********. É ciência, f***. Eles têm a tecnologia. F***, sonho. Você não vai me matar. F***. 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 Aplausou. Cuidado do Chop. Chop é muito bom. Chop nem ligou pro gato. Eu estou tão difícil, meu irmão. É como um treinamento de sprint. Caraca, caiu. Deve ser silistro sair correndo de um carro assim. Oh, f***! Olha o que a gente tem que fazer agora. É isso mesmo que vocês estão vendo. Ok. Não fiz nada. Só controlei o Chop pra nada. Eu não controlei ele. Estranho. Onde que está o Chop? Aqui? O Franklin fala as coisas antes de ver o cara. Não, não é esse. Ei, Chop. O que é o bolo? O que é o bolo? Vamos para ele já o cara. O que é o bolo? Não dá pra ver a marquinha do cheiro, né? Ficar pro Franklin. A gente controla o Chop só pra ver onde... A gente vai fazer ele ir em algum lugar. Era aqui, não era? Ei, onde você está indo, garoto? Não, garoto. Não, cara. Isso não é o que estamos fazendo. Não, Chop. Não, Chop. Chope. Não, cara. É o que está indo, Chop. Não, é o que está indo, Chop? Não, cara. Não, cara. Não, cara. E esse chapéu do cara? Screw the dog man! Que sinistro! Ele tá ali com o Chop, muito sinistro! Ei, se você não treinou Chop, ele vai ser um carro perdido como você, filho! Nós vamos estragar esse cara no meu lugar! Se eu freio, o que acontece? Nada! Olha que sinistro! O cara tá do lado do Chop com ele rosnando na cara dele! Eu estive lá quando você estava em pedaços! Calma, cara! Você não me reconheceu! Eu sabia que eu era você antes que você pegou aquela flaga! Você sempre foi maluco, Lamar! Realmente? Eu acho que isso significa que nós vamos ter que chutar a sua cara quando nós pegarmos nossos pedaços. Você não vai pegar maluco! Os fãs vão estar em você antes que você não pudesse mesmo se mover, filho! Be quiet, eu tenho que fazer um carro! Nós temos um cara! Você está chamando eles no telefone, você maluco! Eles vão tracar essa coisa em um seco! Nós vamos 40,000! Pai-me ou pai-me para o funeral diretor, maluco! O que você já fez? Você só deu-me uma localização! Agora nós temos que deixar essa maluco fora daqui! 5 segundos! Vamos lá! Vamos lá! Desce! O celular ali! Vou pegar o celular! Será que está? Vamos lá. O Chop é ali no meio deles. O que a gente pode fazer agora? Tem uma missão ali meio com interrogação e com um T. Vamos fazê-lo. Não lembro qual que é. Ixi, é aquela mulher chata? É, é muito. Não, 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 não. Eu matei ela. Isso daqui não é canônico. Eu matei. Eu matei. Vocês lembram, né? Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem para fazer tirando essa missão da mulher chata. Vamos no Michael. Ou Beverly. Vamos lá. Vamos nessa missão aqui. Beverly. Por que eu estou com essa van ainda? Dá um táxi. Gostaram do jeito de roubar táxi? Vai, Franklin. Vai, Franklin. Não quer pegar. Hã? Não dá pra... Ele não consegue roubar o táxi. E esse aqui? Tá, eu não quero táxi. Opa, esse carro aqui tá legal. Por que eu não consegui ir? Será que o carro quebrou? Dá um carro. Carro. Por que eu não vou pegar um táxi? Muito estranho. What the fuck? Eu não. Com licença. Caramba. Bama. Vamos nessa missão. Eu não faço ideia do que que é. Ah, meu Deus. Que isso? Foi a polícia. Foi o Zon. E essa missão aqui deve ser secundária também, né? Aquela da mulher chata lá não vou fazer, né? Nunca. Acho que não precisa fazer. Essa sequência de jogação do lado não deve precisar fazer. Sai, polícia. Não, não. As falam do Franklin dirigindo. Nossa, até travou. Meu jogo até deu uma travada. E aí, olhe para os homens como eu! Oh, me viu assim. Cadê? Sumiu! A porcaria da missão sumiu. Tá, né? Tamo no Michael. Ah, você sumiu? Por que que sumiu? Não estou compreendendo. E vai vir um cara aqui, né? Olha isso! Tá tudo certo. Tudo parte do planejado. A polícia meteu um bala ali. Gratuito. Ah, meu Deus. Espero que comece a missão e eu não tenho que... A polícia capotando tudo. Ah, me salva, Michael. Imagina. Franklin trazendo as polícia para a casa do Michael. Não está acontecendo. Eu estou compreendendo a trama de 160 horas para cobrar a minha espécie? Na minha própria casa? Ei, você! Parla! O que é, cara? Vá fora do meu caminho. Michael, calma. O que é que está acontecendo? Nada aconteceu. Foi uma desentendida. Ela me enganou na minha cama. Não foi assim. Você está indo? Vá fora do meu caminho. Vamos pegar essa mulher. Apenas não matá-lo! Oh, meu Deus. Coitado do Michael. Vamos lá, né? Você está bem, irmão? O que aconteceu? O cara que poupou com a minha esposa é o que aconteceu. Que cara? O cara que me pagou para ensinar tênis. Tênis? Oh, isso é maluco, cara. Esses rapazes, irmão. Você sabe, atrás da vida? Mano, nós temos que olhar para o mal, cara. Sim, eu sou um cuckoldo, um snob e um cliché. Muito bom o Frank. Eu acho que ele vem da cara. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha esse hominho. Outro hominho. Eu acho que ele é atafado. Só o barulho do carro, né? Eu acho que ele é muito bom. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Ele é um homem. Deve ser um homem. Ei! P***io! Ele saiu de fora antes de ter as nossas casas. Michael! O que? Tu tem a ideia correta, cara. Vamos ver a ideia errada. Vamos ver minhas mãos de baixo Mas às vezes tem que ficar pior para melhorar Talvez eu chegar lá e praticar minha mão na tua cara Mas sua energia negativa está realmente me levando Eu espero que isso Nós nos juntamos, cara Você vem para minha casa, levando meu dinheiro E pegando minha espécie? Você está mentindo? Eu vou pegar minha mão e dizer Isso não foi legal, mas Meu maluco Seria? Que magnífico Posso, por favor, oferecer-lhe meu aplauso? Quem? Vamos ver como você gosta quando alguém se machucar com a tua cara Bem, ei, espera Você tem a mesma ideia para ajudar? Oh, porra Aqui nós vamos! Vamos ver o que acontece Vamos para uma louca Olha isso Olha isso O Franklin está gostando Meu Deus Meu Deus Nossa É É É É É É É É É Ok Ok É 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 Vamos, vamos, vamos. Não, não quero ficar aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Beleza, Franklin vai ensinar. Vamos, vamos, vamos. Você? Eu acho que. Boa. Eu sei quem você é. Eu sei onde você está. Quem você é? Eu sou Franklin. Licença. Agora, Franklin. Eu acho que o senhor de Santa, quem é? Eu acho que o Martin Madrazo. Boa garota. Agora, eu acho que ele tem um pouco de background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American game and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up, missing. Smart dad. Agora, Michael. Eu tenho uma pergunta para você. Você viu que foi um arquitetual, significante, modernista de casa da rua em Vinewood Hills? Eu pensei que o senhor estava atacando a minha esposa. Bem, isso foi uma casa estranha para um jogador de tênis. Eu estava pensando bem. Certo. Sim. Bem, Natalia vai precisar de um hotel para você financiar o arquitetual, não é? Claro. Bem. E eu estou dizendo que o arquitetual vai estar em 2.5 milhões de reais. Claro. Claro. Criado. Isso é legal. Mulher é bem desnecessária. Mamãe, você está bem? Nunca melhor. Então, o que é isso? Parece que eu vou ter que ir apontar a minha retiração. F***. Ah, cara. Eu estou mortadado com as minhas olhas. Olha, eu só sei uma maneira de fazer dinheiro. Eu vou ter que dar um amigo de uma chamada. Lester. Eu acho que ele está em uma cidade em algum lugar. Eu vou ter que acompanhar ele. Só me dê um pouco de tempo, ok? Então, é aí que começam os problemas do Michael, né? A desculpa para ele voltar aqui. Terapia de calado. Olá. É isso ainda o número para o Lester Crest? Quem está perguntando? Quem está perguntando? Quem está perguntando? Você é maluco. Você é maluco. Só para um homem morto, Michael. Você não parece bem, amigo. Tato e caro, até mesmo em morte. Vá me ver, meu amigo. Eu moro em Los Santos. Como você. Marieta Heights. Uau, uau, espera. Como você... Olá? Você é maluco. Você é maravilhoso. Eu era maluco. Eu ia perguntar para você. Por que você está comigo na mulher, hein? Ok. Tudo bem. Tá bom, desculpa. Agora eu vou olhar essa mulher aqui. Eu queria empurrar, não socar, cara. Meu Deus, eu quero que ele falasse ali. Vamos procurar o Lester para conseguir arranjar um jeito de ganhar dinheiro, né? Olha a mensagem da banda. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem a opção do Michael. Um monte estranhos lá. Do Lester. Acho que eu vou fazer a do Michael aqui. Agora. Vou fazer a do Michael mesmo. Será que... Opa. Esse psico. Bizarro. Esse psico. Opa. Esse psico. Esse daí, né? Olha o que que tem aqui. A missão. A missão, às vezes, tem um horário específico, mas o jogo passa, né? Não é que nem o GTA San Andreas, por exemplo, aqui. Tinha que vir na hora certa, tremejo, ó. Eita, ferrado. Opa. 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 Não tem nada, além de você estar lá, por que você não me atingiu? Isso é o que você quer? Ser atingido pelo seu filho? Sim! Não! Eu só quero que você faça algo, além de... Sente lá, comer! Sim, ótimo! Obrigado pela guia, pai, isso significa muito! Espera... Eu só estou tentando te ajudar. Bem, nada diz que eu amo você, como se torna a minha TV. Nada de nada! Eu não soube. É só que eu gostei de fazer coisas juntos. O que é? Não sei. Uh... Vamos para camadas. Play ball. Você sabe que eu tenho mal correntes. Então, bicicleta. Bicicleta? Você quer ir para bicicleta? Ok, ok, vamos para bicicleta! Vamos alugar uma bicicleta então. Vamos alugar uma bicicleta então. Vamos alugar uma bicicleta. Meu Deus! Você estava escondendo na cabeça e gritando o suicídio. Eles... Ah, cara! Eu fui para recicleta de sua propriedade com pagamento pendente. Se fosse algo que você me disse, então é sobre você. Ok, eles roubam. E quem sabe o que eles fizeram se encontraram. Mas eu não esperava ou queria que eles fossem mortos. Você acha que eu vou deixar alguns homens ir embora com meu filho? Olha! Eu sabia que você era um homem ruim, mas... Você está conduzindo como um psíquopato, Michael! Você percebe isso? Ou você está tão alto em sua própria... Ou você está tão alto em sua própria sensação de masculinidade, que você acha que isso é normal? Calma sua... Calma sua... Calma sua... Calma sua... Você acha que eu tenho dificuldades de aprendizagem, hein? Olhe uma boa, longa olhada no mirar, amigo. Eu não sou o que não respeita meus seres humanos. Não, não se for que eles são um espírito, ou um joelho, ou um ass-munchin' homo. Oh! Eu estava pensando que há uma diferença entre um brilhante que surgiu de uma sensação de competição... Brilhante? Realmente? E põe alguém na rua? Ei, eu nunca disse que você tinha dificuldades de aprendizagem, Jim. Bem, eu acho. E você nunca disse. Eu apenas disse que o Dr. Freelander talvez você tenha problemas relacionados com as pessoas. Relate com meu ass-munchin' homo. Um moleque imbecil. Ele falou as coisas de acordo com o que eu fiz na... Atropelando os caras ali. Muito bom. Eu acho. Não sei se ele é. Olha que eu atiro. Acho que... Ele não ia falar aquilo de qualquer jeito. Eu vou atirar no cara pra ver ele. Será que pode? Eu vou primeiro fazer as coisas da missão, né? Depois eu atiro. Ei, você! Duas botas! Eu vou pegar sua escolha. Ei, você! Ei, você! O Jimmy se assustou. Ok. Beleza. Desculpa. Ei, você! Duas botas! Ele falou pra eu não fazer isso. O que você fazia? Achei que podia ser bom. Achei que podia ser bom. Nossa, ele pegou a mais mão de todos. Olha isso. Minha bike é mais massa. Pressione CAPS pra... Pedalar mais rápido. Tem buzina? Pula. Dá pra empinar, né? Pula. Dá pra empinar, né? Não. Segure isso e depois CTRL. Ah, meu Deus. Complicado isso aqui. Pra empinar. Como é que empina? É estranho esse controle da... Ah, meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? Não quero perder a corrida, não. Vem cá, Jim. Vem cá. Vem cá. Eu não quero perder a corrida, não. Quero humilhar, ó. Vem cá. Vem cá. Meu filho. Calma. Calma, pessoal. Como é que empina? Não sei. Não sei. Depois tem que ver. Não é igual a moto que é sua. Então... Apertar... O botão ali, ó. Opa! Consegui! Aí! Entendi. Esses botões da bike são diferentes. Não sei. 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 O botão da casa que me parecem como um raça de refúgio? Você sabe o tipo de botão. O que faz uma garganta impressionante. Pela e perda a preta, e o pядo a peda. Essa é a por conta de que me trouxe aqui, não é? Você é f***! Ah, pai! Espera! Vamos para o criatlon então. Go! Já foi a bike, já foi a pé. Como é que vai para cima? Beleza. Michael está muito bravo. Ele tirando a camisa. Indo direto para o barco. Muito bom. Para mergulhar. Ai meu Deus. Beleza. Nadar também melhorará sua resistência. Nome da... Dignidade. Eu vou perder a vida. Estou nadando muito rápido. Michael é sedentário. Vamos tocar o terror aqui também então. Michael só chega tocando terror no lugar. Meu Deus. Eu sou a dança. Sim. Ei, o que você quer? Ei, o que você quer? Pai, você me engana. Esses são meus amigos. Sim, você engana ela, cara. Eles estão gravando porno aqui. Eles gravam porno em todo o país. A mãe usou a casa para eles ontem na semana. O que? A casa? Sim. Você tem que matar ela. É incrível? Vamos lá. Você acha que eu faço isso? Ei, ei. Ei, não, pai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gosto desse problema. Você é um louco. Vamos lá. O que é isso? Você é um louco. O que é isso? Esses caras são sérios. Sim, eu sou eu. Eu não estou falando desse cenário de voo. Oh, m****. Vem lá. Agora. Eu estou te abençando. Eu estou te abençando. Eu estou te abençando. O Michael está tocando terror em todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Não podia matar. Ai, eu caído. O Michael morreu. O Michael morreu. O que é isso? Vou mais devagar para tentar matar eles. Não podia matar. Ai, eu caído. O Michael morreu. O Michael morreu. O Michael morreu. Oh, meu Deus. Você só matou ele? Talvez ele esteja só machucado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você matou ele. Oh, meu Deus. Isso não está acontecendo. Apenas calma. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Deixa eu te levar ao seu irmão. Não precisa nem mais fugir deles. Tinha que fazer todo um negócio aqui para fugir desse cara. Não, você não é. Você é um acessório para a defesação. Foi fútil. Eu tinha que fazer uma vítima? Porque eu... Eu fiz um golpe. Você fez um golpe? Sim. Eu fiz um golpe. E isso pode fazer minha testemunha inadmissível. Você não admissou nada. Não haverá um teste. Não haverá um teste. Se você estiver em um teste. Se você estiver em um teste. Se você estiver em um teste. Depois que você arruinou o meu dia, roubou a minha amizadeira, roubou a eles. E eu sou a um teste? Eu vejo aquele traidor. Jimmy! Jimmy! Meu Deus! Está morto. Moleque está morto. Ele é um maluco, ok? Ele roubou a minha TV. E me levou para a piscina. A piscina. Com a minha pele. Então, o que? Ele enviou para o meu dia também? Eu não sabia que ele ia virar a você. Eu só contei onde você estava. Ele tem esse cara louco em seus olhos. Você sabe? Como ele consegue algumas vezes. E ele só foi. Eu estou com uma piscina. Eu estou com você. Como se eu levarei a casa? Você roubou a minha vida. Merecido, merecido. Beleza, o Michael acabou com a vida de todo mundo nessas missões aqui. Não precisava jogar um negócio ali, né? Com a natureza. O Michael foi apreendido. Era o carro? Sei lá. Agora o Michael pode ir consultar o psicólogo lá. Dr. Friedlander. Então, beleza. Vou ficando por aqui. Me digam aí se vocês gostaram do vídeo. Se puder compartilhar com alguém que possa gostar também. E assinar o canal, é importante. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.